Gente, Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma das mais desenvolvidas do estado, por incrível que pareça, tem bairros que não dispõem dos serviços dos Correios. Localizar endereços em Três Lagoas sempre foi uma tarefa difícil devido à falta de ruas, com identificação e também por duplicidade de nome e números de ruas. O bairro Montanini, que já existe há mais de cinco anos, além de não ter as ruas identificadas, não tem nem mesmo serviços dos Correios. Não tem serviço de Correio aqui. Se quiser uma correspondência, você tem que buscar lá em cima, lá no centro. O serraleiro Ronaldo de Souza não consegue entender o porquê o bairro não dispõe dos serviços dos Correios. Alega que não tem nome de rua, não tem CEP, Deus alega isso, não acha as casas. E aqui não tem número na casa do senhor? Aqui tem número, a rua tem nome, e no talão de luz tem o CEP também, eu não entendo porquê que eles não vêm. O serraleiro afirma que a falta do serviço dificulta para os moradores. Dificulta porque uma conta não chega, você tem que buscar, se você compra alguma coisa que vem por Correio, você tem que ir lá buscar, às vezes você não sabe nem que chegou, você tem que estar acompanhando, rastreando, quando chegar você tem que ir lá, porque aqui não vem. É muito difícil. Os Correios informaram que inicialmente cabe esclarecer que para a execução da distribuição domiciliar em um bairro, é necessário que este atenda aos requisitos da Portaria 2729, de 28 de maio de 2021, que, dentre outros, enumera critérios como residências numeradas de forma ordenada, individualizada e única, caixas receptoras de correspondências instaladas e ruas sinalizadas com placas denominativas. O atendimento dessas exigências é de responsabilidade dos entes municipais e dos moradores. E como no bairro Montanini, em Três Lagoas, não atende as condições previstas, o atendimento dos Correios é realizado por meio de entrega interna na Agência Central, na Avenida Antônio Trajano. O prazo para a retirada dos objetos varia de acordo com o serviço contratado. As encomendas não procuradas dentro do período previsto são devolvidas aos remetentes. E, segundo o diretor de tributação da Prefeitura, Emerson Barbosa, o bairro Montanini tem numeração. Aqui no cadastro imobiliário da tributação do município de Três Lagoas, todos os lotes do Montanini, do bairro Montanini, eles têm números. E compete a pessoa, o dono do imóvel, vir até a Prefeitura e confirmar esse número. Muitas vezes, o próprio morador pega o número do vizinho para fazer ali, para colocar sem autorização da Prefeitura. E esses números são responsabilidade nossa. Não é a Electro, não é a Sanessu, é o município que fornece os números. Todos, eu te afirmo novamente, todos os lotes do Montanini já possuem números. Inclusive, com o nome de ruas também, que várias ruas foram mudadas lá. E, também, como já a gente estava conversando fora do ar, todas as ruas do bairro Montanini têm CEP. O que faltam lá são placas indicativas das ruas. Somente com esse cadastro da tributação, segundo o diretor, os Correios já conseguiriam fazer o serviço de entrega das correspondências no bairro. Em tese, sim. Até, inclusive, a gente tem um bom relacionamento com o pessoal do Correio, com o Dalton, lá do CDB, que é o centro de distribuição. Nós já passamos o mapa do bairro com os números para eles estarem identificando. Realmente, o que dificulta é, na hora de chegar lá em loco, não ter uma placa indicativa. Mas, com o mapa, eu acredito que vai ajudá-los a estar entregando essas encomendas. Em relação às placas de identificação, a Prefeitura informou que a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito está finalizando a execução de um contrato que compreende a instalação de 1.500 conjuntos, com duas placas cada um, em diversos bairros da cidade. Ao fim desse contrato, uma nova licitação será aberta para a contratação de mais de 1.500 conjuntos, que compreenderá o Montanini, assim como outros bairros. O diretor de tributação pede aos moradores que tenham problemas em relação a essa questão de endereços que procurem o setor de tributação. Vem verificar o número com a gente, pede o número da sua casa, se não tem. Ah, eu já tenho o número da Electro. Vem aqui confirmar se é esse mesmo. Porque não é Electro, como disse antes, não é Electro, não é Sanessu, não é outra autarquia que dá um número para a residência, para o imóvel, a não ser o cadastro municipal da Prefeitura. De acordo com o diretor de tributação, outros bairros da cidade também enfrentam a mesma situação do que o Montanini, devido à falta de endereços corretos. Alguns bairros têm porque eles estão com o nome de origem das ruas e o Correio não fornece CEP para esses nomes. E nós temos também um projeto, junto com a Câmara Municipal, de inicialmente 43 ruas já está fazendo a mudança desses nomes para estar enviando aos Correios para eles designarem os CEPs. O diretor de tributação explica que, além de regularizar esses bairros que não têm CEP, a Prefeitura dará continuidade também à regularização de vias com duplicidade de nomes e números. Esse trabalho é constante, ele não tem um encerramento. Essa é a primeira parte, a gente denominar essas ruas que estão com o nome original do loteamento, colocar o nome nessas 43 ruas que estão na Câmara, para depois a gente começar o outro projeto, de ruas com o mesmo segmento, com dois nomes, enfim, várias outras coisas que a gente tem que trabalhar e é um trabalho constante, ele não para.